Música Rapaziada, a minha tá encostando aí na Tatoa Pé Concerto Então é o seguinte, hoje vai ser o primeiro dia de venda do Menor do Tapete, ele tava no estoque, certo? Agora ele foi pras vendas, vamos ver se ele vai desenrolar aí, vai ser a primeira venda dele, vocês vão acompanhar ele atendendo. Vamos ver quanto que o Rion vai gastar também, vambora, macha, acompanha essa venda aí que vai tá top. Hoje é o seguinte, tamo aqui ó, gordinho do Bololô, gostou, não veio pra brincar hoje, tamo falando de assunto sério hoje. Nossa, cuidado né, eu ia escolher essas duas aqui ó, torce a Mapura. Nossa, dá Porsche ainda. Dá Porsche, eu sabia. Vai ter a calça? O que? Agora. Caralho, pesando, hein. Nossa, essa é a mesma coisa, essa é a forma que nós gostamos desse vestido. Tu sabe? Agora acho que eles vão me colocar agora. Olha a calça, olha a calça. E a calça, pode combinar aqui ó. Deixa eu usar com essa calça. Foda, foda, já sei o parâmetro. Vamos embora com esse aqui vestido, entendeu? Fala aí, qual que é a preferência pra treinos hoje? Vamos de lá, lazinho, social. Ó, a camiseta igual. Tem que ser o Gooboy, tem que ser o Gooboy, tô tudo ligado. Você quer o Gooboy? Pega o Gooboy, é preto e branco. Esse aqui é o Gooboy, preto e branco? É. Número? 40. 40? Não. Aquela camisa igual a preta que você provou, vai ser o moletom, se liga. Esse moletom aqui é só. Esse eu acho, essa é grande, tem que pegar a menor. Esse quando chegava as calças, tinha bastante da calça. Ué, vê se tem XL nessa aqui ó. Eu acho que as dentais eu vou também. Essa é qual? Esse tamanho, sabe se tá suave? Não, não é uma brela, não. XL. XL? Tá. O Daniel tava falando, caralho, ele é meu bravozão. Tipo, a gente sempre faz o bagulho de querer não dar a maior fã pra pessoa, tá ligado? Tipo, de coração, tá ligado? Nem de se importar com isso. Esse bagulho é pra poucos, velho. O Daniel é o Prova Viva. Então. Famosão, daqui a pouco ele passa até eu. Tá louco. G? É, G. Eu acho que ficou suave, acho que a G vai ficar tranquila. Aí, Rihanna. Aí, G. O final de ano tá chegando logo aí. Ai! Ano passado ela passou em Jurirê. Lá na P12 ela... Aí, Dom João, você me tirou dessa música, eu fiquei muito chateado com você. Não é trocar um papo. Mas Deus abençoe também. Te amo do mesmo jeito. Mas esse bagulho que você fez comigo não foi legal. Eu te amo, cara. Eu te amo, cara. E senhora ela tá indecisa se eu olhar no dia o vale de rua. Vai bailar o bailão, estoura fogos, comemora. Eu já acho que ficou suave. Isso aqui é a G, pai. Também é essa daqui, pode colocar lá. Deixa eu ver os boots. Vamos lá. Esse é mais baixinho. É mais pessoal. Aí, o Nog. Oi, o Nog. Não curti, não. Não curti, não? Tem um brancão, não? Todo brancão? É. Mais ou menos, o Knack você gostaria de comer mais ou menos assim? Esse aí eu já gostei. Já gostou desses aqui, já? Sim. Ah, então o seu Knack é mais baixinho, mais típico de jogador caro mesmo, né? É. Ah, que lindo. Esse aqui já é meu, já pode contar. Esse daqui já é seu, né? É. Fichinho. Pô, eu dou nada com a licença aqui, né? Não tira a saia, ó. Alguns vão falar que é sapinho, alguns vão falar que é herpes, mas eu vou falar que a barata me julga. E aí, trem bala? Saudade de mim? Tô gostoso, né? Caralho! Olha os bucket. Agora nós temos que montar, vou ver se tem um kit da Fred Perry pra você. Daniel pirou no kit, como eu mostrei pra ele ontem. É, tá, mano. E caralho, mano, vou só usar essa marca agora. Fred Perry, ó, se você está no canal, eu sempre falo. Pode parar, logo o bosta. Usa MC. Começou a usar, já era. Mas a Fred Perry, eu tô falando pra todos os MC, usa. O Zonte o Daniel veio aqui, colocou, já levou três kits da Fred. Você vai começar a ver os caras usando, eu que lancei essa tendência. Já cumpriu não mandar ninguém embora daqui da loja, eu vou levar ele pra minha equipe. O negociou, vendeu o passe. Ó, tem um outro bagulho aqui, Rino. Aqui? Nossa, essa eu já quero. Tá de cima? Parte de cima? Tem. Vou pegar pra você ir lá. Vai, bailão, bailão, estoura fogos, comemora. Da NBA. E esse conjunto pesado, gostei. Deixa essa parada aqui. Nossa, esse kit aqui ficou maia. Vai, bailão, vai, 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 estoura fogo. Caralho, não sai da minha mente, meu irmão. Por que você me tirou da sua música? Não, eu não curti, não. Ele é mais um neto que você me pediu. É, neguinho, caralho. Ai, peito chique chave. Peito chique chave, já tira aqui o alarme, que não é bem, cuzão? Calma aí. Tira o alarme, o peito. Esse aqui também tem? É, esse é o mesmo peito. A gente vai tirar. Tá comigo em qualquer parada, mó tempão. Precisa usar aqui esse boi, gente. Sim, peito. Tá bom. Sim, sim, sim. Tá bom. Vai dar, ó. O que que é isso aí? Drink do Brunão. Limorado, drink do... Do Brunão. Aí eu falo, drink do Brunão. É, drink do Brunão. Seu tá o Brunão? Tá com o... Tá com o álcool, não. Tá com o álcool, não. É, eu não vi isso aí, eu vi, eu não quis. Pra quem tava dando mensagem, falando que já voltou no outro perfil, eu sei que já voltou, rapaziada. Eu vi, vou votar na China nessa semana, entendeu? Porque eu tava dando tempo pra ele, entendeu? Pra nós sair aí, dar dúvidas desses flashs. E eu não faço nada, parei de ficar postando em voar da casa dessa forma. Então, todo mundo se fome eu perguntar, porque se eu for de passar o velho, eu caio disso. Porque, né, isso que nós posta, cai o perfil. Então, acaba que acontece que pode o meu trampo. Então, esse é o papo, certo? E, Dizel, essa é o Oversize. Essa é a pera boa. O troço dela é da versão topo branca, topo branca. A tampa é o maior dela, só tem as caminhões maiores. Dessa daqui é... Não, essa daqui é 2G. Essa daqui, vida. Meu Deus, quero ela, quero ela. Mas ela vai ficar grande, deixa eu ver o tamanho aqui, ó. GG. Vem a gente, pega a gelapã na minha. Não, 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 pode bater. Você sabe? Tem que só arrumar agora o bagulho da tizinha pra colocar por baixo, uma calçadinha. Uma calçadinha? Só topo é conceito, boa tarde. Eu quero alguém vir bater aí, viu? Boa tarde. Bruno é liso no marketing, né? Quero ver alguém vir bater. Alô? Oi, quem é? Eu quero... Eu quero... Um chapéuzinho que não é pra usar ali. Demorou, meu parceiro. Chapéuzinho, já vai vender o chapéuzinho. Vem buscar agora. R$200,00 pra você. Quer o que o Rian tá usando? Então, aí fica R$2.000,00 com o uso do Rian. Já é, pode vir aqui. Tá. Tchau. Caralho. Mano, eu ia pagar R$2.000,00, tio. Tá vindo, falou que tá vindo. E aí, teu xandão aí pra nós estourar lá fora lá? R$100.000,00 no caso é que eu não faria a moeda. Se tiver nós arruma. R$100.000,00. Não, tem que ser do lado do Paiva, tem que ser do lado do Paiva. Cadê ele? Fala pra cá dele, ele vai vindo aqui não? Não, então, tem que ser do lado dele. Nada a ver, a música é com ele, né? Aqui, ó, pega o outro aí pra ele. Trouxe esse daqui. Esse aí. Quero ele. Quero ele ali. Quero esse daqui. Eu não queria te ligar, Dino. Gostou? Gostei. Gostou? Gostei, já do lado, né? Gostei, ó. Nesseu ali no banheiro. Aí, nesseu ali dentro do banheiro. Pai, sabe, encostou, ele não era ideia, tipo, ele já fica aqui na minha frente. Ele já ficou com ela, já deu um beijão assim, eu falei, ó. Quem é o Paiva? Eu era que eu falei, o cara. Aí, se me encostou, ele nem troca ideia, ele já chegou e puxou. Eu achei que fica aqui já. Eu acostei. É. Aí, puxou a outra aqui, ó, vocês duas, deixa pra mim, que eu não tava na vuna da vida. É, filho, tem que ser ruim, a tropa da arranca de outra, né? Ele é ruim, cuzão. Quem encenou ele foi eu, velho. Bichão é assim, cara. Pala menos. Ô, Belga, tem a drink e a voadinha, né? Ó, Belga, só quero saber de a voada, né, meu? Revoadinha com o Tutu. Que coisa interessante, mano. É. E aí, escolheu? Escolheu. Escolheu? Escolheu, Jank. Tá ganhando duas camisas, não é? Você quer pegar aquele bagulho... Olha aí, também! Ai. Você quer pegar aquele volante, né, cuzão? Duas camisas e um boné, né? Aquele volante, aí, aquele volante, cuzão. Aê, você quer pegar aquele volante, cuzão. Vou comprar tudo, hoje eu vou gastar mais dinheiro na loja de game, porém é isso. Obrigado. Aí, obrigado. Foi a graça de você ser rico e não poder gastar com seus amigos. Se você for rico e não gastar com seus amigos, você tá boscando, você é vacilando. É que eu não sou rico, mas, né? Pouco que nós temos nesse vídeo. Todo ano eu emplaco uma música de 100 milhão, graças a Deus, de 3 anos aí. Nós vindo só assim. Deus é muito importante na minha vida, Deus é a base da minha vida. Paiva, muito obrigado pelo convite. Esse ano tá pago, hein? Alô, Daniel. Esse aqui é o meu bem. Esse aqui é o meu bem, né? Só tá preconceito, porra. Legal pra gente ver? O bagulho tá logo no louco, velho. Ai, tem que ser o pai da amostra. É, os caras são bonitos. Olha nesse palco de trito aí. Os caras são da amostra. É por isso que o seu pai da amostra. Mas é muita energia negativa também, pai. É foda, velho. Sabe o que é foda? Quando a fama bate na porta, a fama faz o cara se sentir superão no bagulho aqui. Eu mesmo, viado, a única treta que eu tenho no fã foi porque os outros quis treinar comigo. Eu nunca tretei com ninguém, cuzão. E olha que já me tiraram pra caralho, cuzão. Já me tiraram com força. Deixa eu passar, mano. Eu nunca vi você brigando, não. Eu não brigo, viado. Eu nunca brigo com a única briga que eu tenho com o Pedrinho e com o Tubarão. O Pedrinho foi porque veio para a minha, tá ligado? Depois ele me reconheceu, nós viramos amigos. Hoje em dia é porque é meu parceiro. Troca ideia comigo, vou na casa dele. Entendeu, viado? Nosso pastor é mesmo pastor. Que moleque do coração puro. Tubarão até hoje tá na mesma ideia, mas é porque, tipo assim, tá com a mente fechada também. Da hora que ele fala que ele inventou o bagulho do Tubarão. Memorou, respeito ele. Mas só que o público mínimo é um conceito assim, irmão. Eu não tenho mais o que fazer. Tanto que eu até respeitei ele, certo? Saiu uma medida lá dele lá que eu não posso mesmo mais falar. Da hora, legal. Respeitei, tirei lá do meu Instagram. Mas é um bagulho que não tem como apagar uma história que eu criei, irmão. São mais de 15 músicas por 100 milhão falando de Tubarão, irmão. Quanto, viado? Todo lugar que eu piso, o pessoal me chama assim, no Rio de Janeiro mesmo eu sou conhecido do Tubarão que como é a Elisa Sanches. Não tem como o cara apagar a história, mano. Tá ligado? Vai fazer o que? Eu vou brigar com o mano? Não vi, mano. Aquele branco não é não? O branco? Não é o tamanho 35, ok? Esse aqui é louco. Ei. Você prefere um tênis só caro ou você prefere dois tênis? Exato. Eu ia te dar esse bala aqui, ó. Versace. Que lindo! Eu quero! Eu quero! Conseguiu esse. Vou levar pra você. Ai meu Deus, eu não quero mais não. Quero mais não. Vou levar. Vai buscar lá na minha casa hoje. Assim com copinho na mão, na vestia do Brunão. Falei, caralho. Vai buscar lá na minha casa hoje. É. Na hora que o bololo veio pra cima de mim e do Daniel, onde que ele tava? Tomando o drink. Ele falou, não. Pode deixar não. Mentira, tem que deixar sim. Mas no dia que cheguei o bololo, não pode. Né? Mas, se não. Lá da casa. Lá da casa. Não. Espera um pouquinho aí. Vai fazer a desfeita? Não. Vai fazer a desfeita aqui na câmera? Se fosse um copo de Red Bull Whisky, ele ia tomar. Aham. Deixa eu ver que o bagulho é o quê? Hein? Botar a mão ninho não é pra ver. Bagulho que o couro come. Tem que andar com sombra e só leite do lado. Eu não queria te ligar, tio madrugado. Mas é que você foi embora da minha casa. Deixou minha mente aqui confusa. Filha da puta, roubou minha blusa. Acredita nessas coisinhas de momento. Quando eu tô com sombra do momento. Isso virou meu pensamento. Vem que você virou puta com o tempo. Essa perna quer fuder comigo. Assim é o que faz o bandido. Uma seria no meu carro, bicho. Vem que você virou puta com o tempo, vida. Por que você virou puta? Gostava tanto de você. Ai, mano, esse moda de cena eu estourei muita música, cuzão. Muita cuzão. Sabe o que eu tô percebendo? Que fica assim, eu passo um show de uma hora e nem canto todos os hits de C&L que eu tenho. Tem vezes que nós acabamos cantando a mandrake. Cantando a mandrake? É, a mandrake aqui seria a menos cantante. Fugue tão veloz. Tem vezes que não sobe espaço já. É mesmo. Caralho. Só a música é sua, né? Só a sua. Jesus linda. E o set da tua pele tá cantando? Sou. Na hora dessa música de maluquice. O pessoal vem e tá feliz. Olha aí, ó. Mas vem já na parte dos jogos de VT. É, é verdade. É? É, o pessoal vê que fosse. A marca do Marques? Não, não. A marca é do Marques, tá? A marca é do Marques, tá? É que eu acho que o Marques mitou que ele meteu uma outra partezinha no começo, mano. É. Isso aí é, ó. Olha aí, rapaziada. Não, já gastei muito. De graça, mano. Primeira venda do Melão do Tapete, hein, família. Olha aí, ó. Primeira venda dele aí, ó. Esse aqui já era meu. Já tava comigo. Já tá com esse kit da Porsche. Bunket. Tá levando esse Versace. Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeirinha aqui, ó. Vai dar uma hora. Essa pereca fúdica é fuder comigo. Só pra comemorar a casa de caputaria 100 milhões, né, pai? Uma cota que eu também não venho no número, não. Primeira venda aí do menor. Comissão da venda vai pra você, hein? É isso mesmo, meu irmão. Falei que eu ia vir aqui? Você merece, pai. Pra quem tava vendendo tapete de 10 reais, tava vendendo uma camiseta de 700 e pouco, cara. Vai entender. Já passei nas suas amigas, vou passar em você, cê vai ver. Não se apega, depois vou partir pro peão, de foguetão. Antes negava a voz, hoje implora atenção, virou mundão. Hoje tem baile na quebra, eu vou engotar. Eu sou solteiro, não tem ninguém pra vir me brecar, vir brecar. Hoje tá fodendo então, no kit é só lalá, só lalá. Viva esse ano com os brother fiel de fechar, de fechar. Pode descer, pode apitar, é voada, deixa ela dançar. Com o mundão pra lá e pra cá, com o mundão pra lá e pra cá. Pode descer, pode apitar, é voada, pra lá e pra cá. Com o mundão pra lá e pra cá, com o mundão pra lá e pra cá. Pode descer, pode jogar. Esse é pra todo papelano que tem um sonho. Um dia vai chegar o dia. É, galera! Vai chegar o dia! Vai chegar o dia!